Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração hoje nós temos a alegria de ter conosco para partilhar a palavra a nossa irmã Claudete antes de irmos para a nossa meditação vamos rezar uma ave maria pedindo a Deus pela intercessão de Nossa Senhora que o nosso coração esteja aberto pronto, apto ao acolhimento da palavra rezemos juntos ave maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado é com essa alegria que eu te convido a você abrir a sua palavra em Salmo 83 que vai nos falar assim como são amáveis as vossas moradas Senhor dos Exércitos minha alma desfalecida se consome suspirando pelos atos do Senhor meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo até o pássaro encontra um abrigo e a andorinha faz um ninho para pôr seus filhos ah, vossos altares Senhor dos Exércitos meu Rei e meu Deus feliz os que habitam em vossa casa, Senhor aí eles vos louvam para sempre feliz o homem cujo socorro está em vós e só pensa em vossa santa peregrinação quando atravessam o vale árido eles o transformam em fontes e a chuva do outono vem cobri-los de bênçãos seu vigor aumenta à medida que avançam porque logo verão o Deus dos deuses em Sião Senhor dos Exércitos escutai minha oração prestai-me ouvidos ó Deus de Jacó ó Deus, nosso escudo olhai vede a face daqueles que vos é consagrado verdadeiramente um dia em vossos átrios vale mais que milhares fora deles prefiro deter-me no limiar da casa de meu Deus a morar nas tendas dos pecadores porque o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo o Senhor dá a graça e a glória ele não recusa os seus bens aqueles que caminham na inocência ó Senhor dos Exércitos feliz o homem que em vós confia palavra do Senhor graças a Deus eu quero começar partilhando hoje essa frase esse versículo 11 que vai falar assim para mim e para você verdadeiramente um dia em vossos átrios vale mais que milhares fora dele olha que coisa mais linda para nós hoje meus irmãos esse salmo ele vai falar da alegria do peregrino da alegria daquele que busca estar na casa do Senhor que busca participar de uma igreja aqui no Antigo Testamento aqui quando o salmista escreve esse salmo ele vai falar de peregrinos que vão para festas da Páscoa vão para a festa de Pentecostes e vai para a festa dos Tabernáculos costumes era festa, era dia de alegria era dia de se reunir era dia de exaltar era dia de estar na presença de Deus e é interessante isso para nós hoje a igreja católica ela tem várias festas todos os dias se você pegar a liturgia diária você vai ver que tem as festas de santos você vai ver que tem algo para nós festejarmos por uma vida por uma pessoa que morreu que se dedicou que foi muitas vezes mártire mártire por causa do nome de Jesus então a nossa igreja ela tem todo um caminhar meus irmãos do Antigo Testamento né aqui a gente vê que os peregrinos estavam com alegria para se encontrar para ir à igreja para vivenciar esse momento de alegria e hoje nós também temos assim dentro da nossa igreja católica nós temos a Páscoa que nós festejamos que é a ressurreição de Jesus nós temos Pentecostes que nós festejamos com muita alegria que é a vinda do Espírito Santo nós temos o Natal nós temos né os santos que a gente festeja aqui nas nossas comunidades de Alto Garças mesmo agora em agosto nós teremos Rainha da Paz então assim são momentos que a igreja nos dá nos proporciona através da palavra para que eu e você entendamos algo importante na nossa fé nós temos uma igreja nós temos uma história nós temos um caminho de peregrinação aqui nessa terra aonde a igreja faz parte da nossa vida e olha o que o Salmo vai falar como são amáveis as vossas moradas Senhor dos Exércitos minha alma desfalecida se consome suspirando pelos atos do Senhor nós temos sede de Deus nós temos sede meus irmãos meus irmãos uma coisa a gente tem que entender e deixar muito claro para mim e para você no dia de hoje nós temos uma sede insaciável dentro do nosso coração quando nós não encontramos o Senhor quando nós não entendemos isso quando Jesus Cristo ele se encontra com aquela mulher samaritana lá naquele poço Jesus fala uma coisa muito importante para mim e para você naquele evangelho que ele vai falar assim todo aquele que beber da água que eu tenho para oferecer não vai ter sede mais é isso quando nós encontramos o Senhor a gente tem essa sede saciada dentro de nós o ser humano por si só ele tem esse desejo e essa busca de algo nós sempre estamos buscando nós sempre estamos querendo buscar a tal felicidade a gente quer estar vivendo momentos bons a gente quer estar feliz aqui a gente quer ter somente alegria e nós sabemos que a nossa vida não é assim tem momentos áridos sim tem vales difíceis tem momentos de doença tem momento de tristeza tem momento de dor tem momento de angústia tem momento de depressão nós passamos por esse vale nós passamos por esse caminhar nós somos peregrinos aqui nessa terra mas esse salmo ele deixa claro para nós e esse evangelho de Jesus onde ele vai falar dessa água viva que é o Espírito Santo vai falar dessa água viva que é ele que é o amor dele que vai ser derramado sobre cada um de nós todo aquele que descobre esse tesouro que é Jesus Cristo ele vai saciar tudo aquilo que a gente busca tudo aquilo que a gente tem dentro do nosso coração que muitas e muitas vezes nós buscamos no dinheiro nós buscamos no trabalho nós buscamos em pessoas nós buscamos em coisas materiais a gente nunca vai saciar enquanto eu e você estamos buscando matar isso dentro de nós essa sede isso que está aqui dentro que faz a gente levantar todos os dias trabalhar todos os dias estar lutando todos os dias para saciar a gente não vai encontrar com as coisas do mundo a gente só vai encontrar isso buscando e se encontrando com Jesus Cristo se encontrando e é na igreja que nós temos essa alegria também de se encontrar com o Senhor é na igreja são momentos de festa é um momento de alegria na Santa Missa porque o Senhor ele nos dá os mandamentos ele nos dá os sacramentos ele nos dá uma comunidade ele nos dá e quando a gente entende tudo isso a gente pode sim falar com convicção com certeza esse versículo 11 que vai falar assim verdadeiramente um dia em vossos atos vale mais que milhares fora deles verdadeiramente prefiro determinar o limiar da casa de meu Deus a morar na tenda dos pecadores são escolhas que a gente faz e a partir do momento que nós descobrimos esse tesouro que é próprio Jesus Cristo a gente já vai deixando a nossa vida velha e os nossos pecados vão ficando para trás por quê? porque vale a pena estar na presença de Deus é ver Jesus Cristo ver Jesus Cristo na Eucaristia ver Jesus Cristo na Palavra ver Jesus Cristo numa homilia do Padre ver Jesus Cristo numa situação de dor de tristeza mas é aquele momento que eu vejo Deus é esse atrio é essa casa de Deus que nós temos que buscar e essa casa celeste que o ser humano busca e só vai ser feliz quem buscar é essa casa só vai ser feliz aqui na terra meu irmão e começar esse caminho de felicidade aqui porque o céu começa aqui aquele que se encontra com o Senhor aquele que tem esse desejo e deixa se encontrar por Deus então que hoje nós possamos buscar esse Deus esse Deus que é o nosso escudo esse Deus que nós podemos confiar esse Deus que vem ao nosso encontro diariamente que eu e você possamos abrir o nosso coração para o Senhor e falar Senhor eu quero eu quero fazer parte da tua igreja eu quero te conhecer mais eu quero estar contigo que o Senhor e o Espírito Santo possa te iluminar para que você possa ter esse encontro com Ele louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém 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 Legenda Adriana Zanotto